Eu ia fazer uma abertura com o predador fazendo alguma coisa e os ETzinhos dando uma bronca nele porque ele dá uma má imagem para os alienígenas e que os alienígenas na verdade são bonzinhos mas aí eu comecei a pensar naquela freira cantando e a mania meio que passou então eu achei que seria bobagem demais, vamos ficar numa boa. The Predator ou O Predador Um grupo de ex-soldados e uma bióloga precisam impedir que uma raça alienígena ameace a vida na Terra. Não se trata de um remake, o filme leva em consideração os acontecimentos do Predador de 87 e do Predador 2 de 1990, o que é um acerto. A direção é do Shane Black, ele fez The Nice Guys, que é bom, tem crítica aqui no canal. Ele é conhecido por seu humor irreverente e muitas vezes imaturo e o filme tem isso de sobra. Se você estiver esperando uma abordagem mais voltada para o horror, você vai se decepcionar. O filme é muito engraçado, mas não a ponto de ser um Thor Ragnarok, uma comédia declarada dentro de outro gênero. Mas tem piada toda hora e boa parte funciona. O filme também tem muitos palavrões e muita violência, muito gore. Eu gosto de tudo isso num filme, então eu estava me divertindo aqui. Mas é um filme do Predador, algo que você quase esquece em alguns momentos. As transições entre a parte engraçada, a parte pseudo-cômica do filme e as partes mais dramáticas ou até voltadas para o horror não são orgânicas. As quebras são constantes e o lado jocoso do filme funciona bem melhor do que o lado do que você esperaria de um clássico filme do Predador. O roteiro tenta introduzir um novo elemento para deixar o Predador ainda mais ameaçador. É uma ideia válida no papel, mas que na execução se mostra pouco eficiente. Me lembrou bastante o que Independence Day 2 tentou fazer em relação ao primeiro. E o público falou, tá, e daí? Durante os dois primeiros atos, o filme tem um ritmo fluido. Há bons intercortes entre os personagens e distintas ameaças situacionais. No terceiro ato, ele fica todo picotado, as mortes não registram como deveriam e as resoluções são simplificadas demais. E os dois minutinhos finais são desnecessários. O elenco é bom, o Boyd Holbrook é o principal, ele é carismático, convence como soldado e se adequa relativamente bem às mudanças de tom. A Olivia Mann faz uma personagem curiosa, porque ela é uma bióloga, era pra ser a única não-guerreira do grupo, mas ela é basicamente o Rambo. Fica um pouco ilógico, dava pra ter resolvido isso com uma ceninha boba de exposição falando que ela tem um histórico militar. Pronto. Até porque o filme usa muito esse recurso da exposição barata, onde a ficha de um personagem é verbalizada por outro personagem, ou às vezes por ele mesmo, pra que o público fique sabendo quem é essa pessoa. Voltando ao elenco, o destaque pro Keegan-Michael Key e pro Thomas Jane, ambos estão engraçados. O Sterling K. Brown tem uma personalidade sarcástica e debochada, mas ele poderia ser um pouco mais nefasto. O Jacob Tremblay manda bem mais uma vez e é o personagem mais relevante em termos de história. A sessão da cabine foi em 3D, mas não precisa, pessoal. É um filme escuro que não tem grandes sequências pra justificar o efeito. Economize o seu dinheiro. Como uma quase comédia, o Predador é muito divertido. O drama nunca encaixa e como o filme do Predador, mesmo tentando fazer uma coisinha diferente, é mais do mesmo. Nota 6. É isso, pessoal. Um abraço. E até a próxima. Não se esqueçam que agora é necessário clicar no sininho que fica ao lado do botão de inscrição e marcar a opção enviar para mim todas as notificações deste canal. Só assim vocês sempre saberão quando tem vídeo novo.